Boa tarde Alberto, olha mais uma moto foi levada de assalto com uso de até violência Esse assalto aconteceu nesse final de semana ali na rua Santa Catarina com a rua Rio Barbosa É conhecida, essa rua Barbosa é conhecida como a rua do Bita de Barão O cidadão estava vindo daquela rua Santa Catarina, sua moto deu um problema Ele tentou esse problema e acabou sendo assaltado Mas ele está aqui, a gente não vai mostrar o seu rosto para a sua segurança Mas ele vai falar aqui para a gente aqui Inclusive antes que você possa ver ele, você vai ver essas marcas aí nas suas costas Isso aí foi uma perfuração da arma branca que os bandidos estavam usando E aí olha ele está mostrando essas imagens que estão vendo aí Ele já até registrou a ocorrência Ele está aqui ao nosso lado, a gente vai falar com ele aqui sem mostrar o seu rosto Mas ainda está com a ocorrência aqui na mão E fale para a gente como é que foi esse assalto Eu vinha vindo da atriz dela que quando eu chego na rua Santa Catarina a moto apaga o fogo Aí eu tentei colocar ela para pegar no tranco, naquela descida Que quando eu chego já no final ali da praça ali Chegou uma mulher, procurou para mim se a gasolina da moto tinha acabado Eu disse não, é a bateria que arriou e eu estou tentando colocar no empurrão Aí ela foi direto aqui no meu bolso Aí de repente apareceu outro elemento do outro lado Aí eu vou tirar a chave do contato da moto e corro Porque eu vi ela com a faca na mão E quando eu tentei correr fora que ela me feriu nas minhas costas Aí eu fui, deixei a moto e corri, fui embora Qual é a sua moto aí? Uma Honda Broise 2007, 2008 Preta com um rodão preto Tem a placa? Tem a placa, está bem conservada a moto É uma moto que está em boa estado de comporção A placa aqui na ocorrência, ela diz que é NHG 91876 Isso, confere É isso daqui Aí eu queria ver se alguém visse ela pela aí, abandonada Ou alguém andando nela Para denunciar para a polícia Porque esse aí é o meio de transporte que a gente tem Para ir para o serviço, né? Qual é a sua profissão atualmente? Sou mecânico Mecânico de moto Mecânico de moto? De moto Aí o senhor, a moto, a bateria aí? Aí eu, a bateria Ela já estava com esse problema já, a bateria, não tem? De repente, essa mulher aproveitou que você ia botar a moto para pegar Para pegar, mas só que ela não estava sozinha Porque a dali já foi tipo um, não tem? Para poder se aproximar para vir outra pessoa Era só o homem? E a mulher E a mulher que feriu o senhor? Foi, foi a mulher que feriu, na hora que eu... Ela que estava com a faca E o homem pegou a moto, você correu? Eu corri, eu não vi eles pegando a moto Só que quando foi no... que eu fui atrás, ela não estava mais lá Tá certo Então você quer que a pessoa que encontrar, né? Possa ajudar a encontrar a sua moto? Isso, com certeza Se alguém encontrar, denunciar, eu fico muito bem agradecido Você está até emocionado, né? Você viu aí uma morte, né? Mas é, é perigoso Fica muito perigoso hoje Quando ela está muito violenta A pessoa não deve confiar em ninguém hoje E a pessoa pensa que é a pessoa que tenta ajudar a gente Mas não é É... Que hora é? Que era sete e meia da noite Pois é, Alberto Você está ouvindo aí, né? Ele falando sobre essa questão, dessa moto que foi levada Se você encontrar essa moto por aí, denuncie, né? Essa questão aqui A gente vai falar mais uma vez Esse aqui é o boletim que vocês estão acompanhando, né? Ele já registrou um boletim de assalto Houve a violência, como vocês viram nas costas dele aí Essa mulher feriu ele com a ponta da faca Poderia até ter sido pior Então a placa da moto é essa aí, ó NHG 91-78 Ele deu as características Rapidamente, aqui, senão Só fala pra gente as características da motocicleta Uma Bróis preta, 2007-2008 Da escalha magnética preta Tem um protetor de mão E ela está bem conservada, a Bróis Então, gente, Alberto A gente faz esse apelo, né? Esse mecânico que perdeu sua motocicleta E é mais um assalto Que vai ser investigado pela polícia civil daqui de Codó Alberto